Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na casa e esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bom ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim E nós dois de amigos viramos inimigos Inevitavelmente não teve um para sempre Para de vencer olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na casa e esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bom ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim Como assim eu e você? Se eu me sinto tão sozinho Como assim eu e você? Se eu já nem lembro teu cheiro, teu beijo, teu número eu não tenho mais Todas as suas mentiras mataram a gente e não desculpe em paz E eu não sei se é com pessoa que mentiu ou fui eu que acreditei Que um dia a gente podia ser tudo que cê prometeu Quando palavras vazias são tão falsas que nem seu amor Quero sua energia bem distante do meu cobertor Às vezes quem ama também deixa partir Se eu me lembrar de você, vou esquecer de mim Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê é na casa e esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bom ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe Antigamente cê era mó assurtada Desacreditava de tudo que eu te falava, amor E realmente cê tá mó mudada Andar pela casa, mais desconfiado que passou Eu menti pra parecer melhor Que bom que cê me perdoou, voltou, já não tô só Minha melhor versão tem nós dois juntos Minha melhor intenção te tem Melhor assunto também Eu sei se você fala a verdade Eu não quero machucar você mentindo Vi nossas fotos, deu mó saudade Faz mó tempão que tá entre nós tão lindo Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser boba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, cara, esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba que eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, cara, esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu Tô tentando esconder que o culpado foi eu E pra levantar teu reggae eu costumo mentir Será que tô sendo bom ao te assumir? Que as verdades correram pra bem longe de mim As paredes me deixaram mudo Os lençóis já escutaram muito Nossas taças transbordaram todo o conteúdo Eu cansei de lutar por espaço no teu mundo Você não entende o coração do vagabundo Eu menti, eu não sou o último romântico Teu silêncio vai me deixar solto Eu te vejo, mas eu não te escuto Teu beijo não tem substituto Não poder voltar no tempo é o que me deixa puto Para de mentir olhando na minha cara Deixa de ser bomba, eu já sei de tudo Faz um tempo que cê anda, cara, esbaixa pela casa As paredes me contaram que cê escondeu As paredes me contaram que cê escondeu someone shaun Ou as